Abertura Olá, bem-vindos. Vamos para um vídeo sobre radiestesia. Vamos abordar uma questão muito interessante hoje. Essa questão se chama testemunhos. E no caso nós vamos abordar os testemunhos biológicos. Os testemunhos orgânicos. Vamos relembrar os testemunhos que a gente fabrica, certo? Com o auxílio do decágeno duplo. Por quê? Nós temos, por exemplo, aqui o gráfico alta vitalidade. Esse gráfico emite uma energia, uma vibração que melhora a vitalidade, que melhora a vitalidade das pessoas, dos animais, das plantas, certo? Uma energia muito boa, um gráfico muito útil. Mas como é que eu vou mandar essa energia para uma pessoa que está em outra cidade, para uma pessoa que está em outro país, outra casa, outro bairro? Então, eu preciso criar o que a gente chama de testemunho. Que vai ser, basicamente, um pedaço de papel, onde eu vou colocar os dados da pessoa e, através deste outro gráfico chamado decágeno duplo, eu vou fazer com que esse papel se conecte com a pessoa que eu quero mandar essa energia. Então, o testemunho faz isso. Apenas escrever o nome, a data de nascimento, o endereço da pessoa no papel não significa nada, não serve para nada. É preciso que passe por esse gráfico para que ele realmente adquira essa vibração, essa conexão com a pessoa. Isso ocorre por três dias, setenta e duas horas. Depois disso, a conexão vai decaindo até que vira apenas um papelzinho com o nome escrito. Então, depois de três dias, ele precisa voltar para o decágeno. Trinta minutos, quarenta minutos, sessenta minutos, dependendo do material que você usa, né? Dependendo da massa do seu gráfico. Gráficos de papel levam mais tempo. Ok. Isso é um trabalho complicado, porque a cada três dias eu tenho que me lembrar de renovar o testemunho. Senão ele perde o efeito e mesmo que eu esqueça ele aqui no gráfico de alta vitalidade, não vai adiantar nada, não vai estar funcionando, porque vai ser apenas um papel com o nome escrito. Legal. E aí nós temos os testemunhos biológicos, os testemunhos orgânicos, né? Que podem ser unhas, pelos de animal, cabelo da pessoa, sangue, né? Uma gota de sangue que pingou, que você guarda, né? Acondiciona ele em algum material. Pedaço de uma planta, folhas, galhos de uma planta, também, certo? São todos testemunhos que provém do objeto de destino, daquele que eu quero ajudar, daquele que eu quero curar ou melhorar algum estado. Certo? Um cachorro aqui, né? Peguei. Minhas unhas que eu guardei, faz algum tempinho. Tem mais uma aqui, vamos botar no lixo. E aqui um raminho de uma planta que eu tenho em casa, de uma árvore. Legal. Então, eu vou tomar como base aqui o gráfico de alta vitalidade para exemplificar essa situação. A primeira vantagem dos testemunhos orgânicos é que eles não precisam passar pelo decáculo. Não precisa. Por quê? Porque eles já provém daquela pessoa, daquele animal, daquela planta para quem eu quero mandar energia. Então, a minha cachorra, por exemplo, está precisando de energia, eu vou pegar um pouco de pelo dela e vou colocar diretamente no gráfico de alta vitalidade. Certo? Eu não vou precisar passar pelo decáculo. Eles já pertencem ao animal, já tem a ligação com o animal. Então, eles nos poupam uma etapa desse processo. Mas, tem alguns detalhes. Vamos conversando que a gente vai chegar lá. Então, se a minha planta está com algum probleminha e eu detecto que a energia da alta vitalidade vai ser importante para ela, eu coloco o testemunho da planta aqui, ela vai estar recebendo essa vibração, essa energia de vitalidade. Mesma coisa para mim, eu coloco as minhas unhas ali e eu vou estar recebendo a energia. Fica mais prático? Fica. Fica interessante? Fica. Legal. Mas, surge um detalhe. Eu não posso simplesmente colocar o testemunho orgânico aqui no gráfico e esquecer dele. Certo? Porque mesmo esse testemunho orgânico, biológico, ele vai perder a conexão com o tempo. A conexão vai decaindo até chegar a um ponto em que ela não vai mais representar a planta, o animal ou a pessoa. Como é que eu vou verificar isso? Com o gráfico relógico-adestésico. E o nosso bom e velho pêndulo. Ok. Outro detalhe importante é que deixar o testemunho biológico no gráfico, depois de algum tempo, ocorre uma saturação. A própria pessoa pode se sentir incomodada com aquela vibração de vitalidade. Ela precisa de uma folga. Ela precisa de um tempo para poder voltar a trabalhar, voltar a absorver melhor essa energia. Então, a gente pode usar um outro gráfico. Podemos usar outro gráfico aqui, que vai limpar o nosso flechinhas. Ele vai limpar um pouco a pessoa, o animal. Vai dar uma folga naquela vibração, para a pessoa poder acomodar a energia. Então, a gente deixa 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas no gráfico e depois a gente volta para a alta vitalidade. Essa é uma prática muito interessante. É claro que aqui é um exemplo. Talvez você precise passar por um antimagia, talvez você precise passar por um nome místico. Você vai usar o pêndulo no seu trabalho para determinar qual é o gráfico que vai precisar ser usado para dar essa folga, para dar essa aliviada na energia, aliviada na situação que a pessoa está passando, para depois voltar para a alta vitalidade. Então, o pêndulo e uma prospecção radiestésica vai determinar isso aí. Aqui é um exemplo. Então, a gente passaria ele para cá e voltaria. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, de tempos em tempos, porque não basta colocar o testemunho ali e esquecer. Vai acontecer essa questão de energia saturada, ficar tão impregnada que acaba incomodando a pessoa, incomodando o animal, incomodando a planta. Essas recomendações também servem para o testemunho lexical. Testemunho escrito. Como que eu determino se está na hora de passar por um gráfico auxiliar? Com o pêndulo. Eu vou pendular isso aqui e vou verificar se é hora ou não é hora. Legal. A mesma coisa serve para unhas, para planta. Tranquilo. Então, eu vou precisar de alguns gráficos auxiliados. Um relógio, flechinhas ou algum outro que a gente queira utilizar, que o pêndulo também pode ajudar a determinar. Ok. Como eu disse, com o tempo, esse material orgânico vai perdendo a ligação com quem lhe deu origem. Então, a minha cachorra vai perder o vínculo. Ou vai saturar. Certo? Como nós vimos. Mas a perda do vínculo vai acontecer. Por quê? Porque lentamente, gradualmente, essa conexão se perde. Deixa de estar no animal. Deixa de criar a ligação com ela. Então, aqui eu peguei e coloquei uma tiquitinha que é um pêlo novo. Então, eu cortei agora um pouquinho. Como é que a gente vai determinar que perdeu a ligação? Vamos pendular e vamos determinar. Isso também pode acontecer pela sensibilidade do radiestesista. Você toca no material e você sente que ele não tem mais vínculo com a pessoa ou com o animal. Ou você sente que ele está tão impregnado com alguma energia ali que já não vale mais a pena usar. Então, é hora de buscar um novo testemunho orgânico. Um novo testemunho biológico. Certo? O cabelo da pessoa, a mesma coisa. As unhas também. Então, eu vou pendular e vou determinar. Por exemplo, eu posso verificar... Com auxílio. Do relógio. O grau de validade desse testemunho. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a escala de 0 a 100. E a gente vai verificar com o pêndulo. Não vou filmar corretamente porque fica um pouco complicado, mas... Então, mentalmente, eu faço a pergunta. Vejam. 15% é o que o pêndulo está indicando para mim. Então, esse testemunho aqui tem apenas 15% de conexão, de vitalidade, de vibração, conectando ele com o animal. Ou seja, praticamente não serve para o uso. Esse segundo que eu colhi agora há pouco, também vamos usar a escala de 0 a 100. A resposta é praticamente 100%. Por quê? Porque foi colhido. Foi cortado. Na verdade, agora há pouco. Então, está totalmente ligado com o animal. Está totalmente válido. Então, pode ser usado sem problema algum. Então, nós não podemos pensar que só porque é biológico, só porque veio do animal, ele vai ficar no gráfico pela eternidade. Não. Vai haver um tempo. Vão haver dois tempos. O tempo da saturação, que eu vou ter que levar para um gráfico para aliviar um pouco. E o tempo de perda de validade dessa ligação. Mesmo o orgânico se perde. A mesma coisa serve para as folhas, né? Folhas e pedacinhos de árvore. Também poderia medir aqui. Como eu colhi agora há pouquinho, ele vai estar com 100% de ligação, de conexão. Estas unhas. Estas unhas fazem uns dois ou três dias. Então, vamos ver o percentual aqui. Como é que está essa conexão com a pessoa que cedeu? No caso, eu. 95% Está excelente ainda, né? Mas já começou a perder a conexão, já começou a perder a variedade de uso e, consequentemente, a utilidade. Certo? Então, esse aqui foi o tempo que levou para se degradar, né? Perdeu 5% aí em dois dias. É, acho que um dia e meio, dois dias, hoje é. Terça, acho que foi segunda de manhã ou domingo à noite. Não lembro quando foi que eu cortei. Então, aí nós temos esse tempo. A gente pode verificar também, ele não foi colocado, estava num gráfico de alta vitalidade. Eu posso perguntar aqui também, de 0 a 100%, qual o grau de saturação dessas unhas? Qual é o grau de saturação dessas unhas? 90%. 90%. Ok. Então, significa que ela está saturada. Ela estava num gráfico de alta vitalidade de 5 milímetros, um gráfico de 30 por 30, um gráfico que emite uma energia muito intensa. Então, ela saturou, ela chegou a 90%, 90, 95%. Ah, meu Deus, esqueci. Mas ela chegou naquele índice 90, 95%, com esses dois dias aí, um pouquinho de uso do gráfico. O que significa essa saturação? Eu vou ter que passar por algum gráfico auxiliar para limpar um pouco a pessoa, acomodar melhor as energias, já que ela tem ali 95% de validade. Ainda dá para usar bastante isso, esse testemunho orgânico, mas precisa passar por um gráfico para limpar um pouco a energia. Depois, ele volta para o testemunho, para o gráfico de alta vitalidade que ele estava antes. Então, o relógio se torna uma ferramenta fundamental, junto com o pêndulo, para que a gente possa usar corretamente esses recursos da radiestesia. É claro que a gente vai precisar também de um caderno. É importante um caderno para anotar essas medidas, para fazer um acompanhamento. Essas medidas de 90, 95% ali, tudo isso a gente vai acompanhando. Casos mais graves vão, às vezes, vão saturar muito rápido, vai perder a ligação muito rápido. Então, tudo isso a gente acaba precisando acompanhar. É preciso um método de trabalho, mesmo com testemunhos orgânicos, que nos dão essa facilidade. É claro que, para conseguir testemunho orgânico, você vai ter que estar em contato com a pessoa. Isso nem sempre é possível, principalmente trabalhos à distância, onde você atende pela internet, alguma coisa assim. Então, nesse caso, os testemunhos lexicais são mais apropriados. Quando você tem contato com a pessoa, fica um pouquinho mais tranquilo. Eu tenho, particularmente, algumas restrições com os testemunhos orgânicos. Aqui, por exemplo, são as minhas unhas. Legal. Mas se eu tiver que pedir para uma pessoa para cortar a unha dela para usar, ou cortar o cabelo dela para usar, vai ficar complicado. Eu acho que é um processo, assim, muito arcaico, muito antigo, que não traz uma impressão muito boa, né? Um radiestesista, hoje em dia, usar esse tipo de coisa. Quando é um animal, fica mais fácil, fica mais acessível. Não é a pessoa, não é tão pessoal, assim. Quando é uma planta, também, tranquilo. Mas unhas e cabelos de pessoas, eu tenho restrições com esse uso. Eu prefiro usar os testemunhos, criar os testemunhos. Certo? Então, pessoal, eu acho que era isto sobre os testemunhos orgânicos. Não precisa colocar em saquinho, né? Eu coloquei em saquinho aqui para poder manusear para lá e para cá. Mas, no dia a dia, por exemplo, o cabelinho da cachorra, eu vou lá, corto e coloco no gráfico e fica tranquilo. Cai um pouquinho a mais, eu jogo para o chão, varro e boto no lixo. Mas, se você gosta, cuidado, né? Um detalhezinho especial. Às vezes, colocar uma etiquetinha com a data que pegou e tudo para facilitar esse controle. Lembrando sempre que o controle é fundamental. Não adianta esquecer o testemunho no gráfico e achar que está tudo bem. É preciso ter essa disciplina de passar, pendular para ver se é o momento de levar para um outro gráfico, pendular para ver qual gráfico que precisa ser usado em conjunto, o tempo que vai ser deixado ali, certo? Se está saturado, se perdeu a vitalidade, se perdeu a conexão ou não. Tudo isso a gente verifica com o pêndulo. E é importante que a pessoa anote isso, que seja metódica nesse processo para que o tratamento realmente funcione, para que o gráfico realmente tenha a sua utilidade. Porque, se não, a gente usa de qualquer jeito, esquece aquilo lá e nota que o animal não melhorou, nota que a pessoa não melhorou. Aí vamos desacreditar da anestesia, vamos desacreditar do gráfico, vamos dizer que não serve para nada, o pêndulo não funciona. Não. É preciso que a ferramenta seja utilizada corretamente. E o método é importante, o cuidado é importante. A mesma coisa serve para os testemunhos lexicais, certo? Então, a ferramenta que a gente usa para isso é o relógio, as escalinhas, certo? E o pêndulo para verificar. Creio que era isso, então, sobre os nossos testemunhos orgânicos. Obrigado e até a próxima.